Olá, meu nome é Patrícia, sou nefrologista e tesoureira da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre o exame simples de urina. Vocês sabiam que várias doenças podem ser detectadas através desse simples exame, como por exemplo, infecção urinária, glomerulonefrites, cistos renais, tumores renais. Mas é um exame também extremamente importante para aqueles indivíduos que apresentam hipertensão arterial e diabetes méritos, as duas principais doenças que acometem o rim. E aí, você já fez o seu exame de urina este ano? Se ainda não fez, peça para o seu médico, ele faz parte do check-up de rotina das pessoas. Um abraço!